No Largo da Segunda-feira Onde eu morei um dia Entre gatos periquitos Plantei minha folia E era normal Alça pões armados no meu quintal Surto e fantasia pro carnaval Meus remédios, minhas pipas, meus colégios Meus remédios, minhas pipas, meus colégios Nanananananananana Matoso, trança da bandeira, meu caldo de cana As entradas, as bandeiras de fim de semana E era normal Uma leção de Judas, da Aleluia As perguntas todas danhusticam E a minhas dores, meus pecados, meus amores 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 Lá na gafieira de Mané João Toda brincadeira acabou no chão Tinha inimigo dentro do salão Zé da capoeira fazendo exibição Tinha cabelo grande, mas não tinha molho Mané ficou de olho Tinha cabelo grande, mas não tinha molho Mané ficou de olho Escondeu margarida na cortina E gritou ninguém transa com a menina E só terminou a brincadeira Com o sangue escorrendo na ladeira E era muito sangue pra pouca ladeira Lá na gafieira E era muito sangue pra pouca ladeira Lá na gafieira Lá na gafieira Lá na gafieira de Mané João Toda brincadeira acabou no chão Tinha inimigo dentro do salão Zé da capoeira fazendo exibição Tinha cabelo grande, mas não tinha molho Mané ficou de olho Tinha cabelo grande, mas não tinha molho Mané ficou de olho Escondeu margarida na cortina E gritou ninguém transa com a menina E só terminou a brincadeira Com o sangue escorrendo na ladeira E era muito sangue pra pouca ladeira Lá na gafieira E era muito sangue pra pouca ladeira Lá na gafieira E era muito sangue pra pouca ladeira Lá na gafieira E era muito sangue pra pouca ladeira Lá na gafieira E era muito sangue pra pouca ladeira Lá na gafieira E era muito sangue pra pouca ladeira Lá na gafieira E era muito senta com caladeira 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 Amém. 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 Pra quem não entende nada. Pra quem não entende nada Por isso eu canto Falando do meu pranto Chorando minha mágoa Que embora ninguém creia É clara como água Que embora ninguém creia É clara Quem me acha assim tão diferente Quem pergunta sempre o que meu peito sente É porque não lê E não vê meu coração Pra essa gente, meu irmão Eu respondo com palavra Minha gente é gente aberta Gente unida, gente séria Música A CIDADE NO BRASIL 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 Quero me enforcar Nos seus cabelos Quero me perder Nos seus conselhos Quero ir aonde você for Carregando todo o nosso amor Minha mente e meu corpo Nesse sábado morto Eu quero lhe entregar Quero me tornar Suas palavras Quero me esquecer Nas caminhadas Com você pelas calçadas Vendo novas madrugadas Minha mente e meu corpo Nesse sábado morto Eu quero lhe entregar Eu quero lhe entregar Minha mente e meu corpo O que é isso? 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 De um cachorro manso Quero uma rede Para o meu descanso Lá no lugar onde eu for morar Vais ter que ser bem juntinho ao mar Meu mar Meu mar Meu mar Quero um pileque de água de coco E da vida saber muito pouco Quero os olhos da minha janela E ter muitos filhos com ela Lá no lugar onde eu for morar Vais ter que ser bem juntinho ao mar Meu mar Meu mar Meu mar Meu mar Quero ver o mundo que se cria Quero ver meu Deus Quero ver meu Deus Voltar um dia Quero ver meu Deus Voltar um dia Vais ter que ser bem juntinho ao mar Meu mar Meu mar Meu mar Meu mar Então eu vou ser Vais ter que ser bem juntinho ao mar Meu Deus Voltar um dia Vais ter que ser bem juntinho ao mar 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 E no mundo de amanhã, quero acreditar, quero acreditar, quero acreditar E a paz que eu tanto quero, eu consigo encontrar É difícil de encontrar Vai ser grande a confusão Pode até estar aqui, nessa multidão Nessa multidão, nessa multidão E a paz que eu tanto quero, ele traz no coração E a paz que eu tenho E a paz que eu tenho Até a próxima